Olá pessoal, hoje eu vou fazer um serviço aqui que eu não tenho nem noção como que faz, é a primeira vez, eu nem sabia que trocava película desses painel aqui de moto né, acho que é uma ronda bi 125 e como a gente que conserta rádio e televisão aparece de tudo porque quando chega na hora do soldador aí né da parte que tem que tirar algum componente aí é onde a gente entra né então meu amigo trouxe aí essa moto ele comprou aqui no mercado livre aqui as películas né e aí eu retirei aqui na primeira né essa primeira película aqui já já tirei ela aí eu até achei que não tinha mais jeito que tá todo todo marronzado aqui o vidro né aí eu falei não se é duas películas vamos tirar aqui atrás aqui né aí aonde entra aqui a parte da do meu trabalho aqui da eletrônica aqui aqui tem os pinos são soldados aqui tá e aonde vai essas soldas ó é preciso ter um sugador e um soldador para poder tirar para poder tirar aqui a o display né então é eu que eu fiz aqui eu foi simples tá foi simples eu utilizei aqui o soldador e um sugador e retirei as soldas daqui né e foi fácil até aqui tirar essas soldas o o display já descolou fácil tá inclusive eu tenho um vídeo no canal aí se quiser saber como que retira a solda assim com o sugador e o soldador é só falar aí que eu deixo o link nos comentários aí na na descrição do vídeo aí a gente deixa aí para vocês verem como que usa o sugador e o soldador para tirar não só esse display aqui como vários outros componentes que tem vários terminais tá então lá como eu já já tirei já tirei a solda né já tá até aí que acontece aqui a a parte aqui da da placa traseira tem os parafusinhos aqui eu tirei né aí ela já descolou já saiu tá então veja aí ó nota que fica lá os buraquinhos ali ó ó lá depois é só encaixar certinho os terminais aí soldar novamente né só que como é a primeira vez que estou fazendo esse serviço aqui então como uma coisa nova ainda você vai pegando os macetes tá então sou bem sincero aqui no que eu faço eu falo tá na hora que eu fui tirar nota que deu uma quebradinha bem aqui ó no nesse vidrozinho aqui então quando vocês forem tirar isso daqui ó tá presta bem atenção aqui ó nesse cantinho puxa bem aqui essa essa travinha plástica tá pra puxar ele pra cima certo mas eu vi aqui que não vai comprometer o serviço não ou foi uma quininha do vidro ali que quebrou mas não é da parte aqui de dentro aqui do do não vai afetar aqui o display tá então é isso aí a gente a gente aprende a nadar né se jogando aí na água aí então e a primeira vez e dessa quebradinha aqui o próximo eu vou tomar mais cuidado não vai acontecer isso e pra vocês que já estão vendo aqui já já estão sabendo que é uma casquinha de ovo essa essa partinha do vidro aqui tá mas não vai comprometer o serviço aí retirando aqui vai uma película aqui em cima né e vai outra película aqui atrás ó inclusive ela já tá até bem solta então é interessante que daí ó essa película o vidro é apenas um vidro aqui tá é apenas um vidro mas dependendo da posição que olha está gravado você vê que vai estar gravado nele ali a os números aqui né então aqui dentro aqui tem realmente aqui é um é um display aqui né e quando colocar essas películas lá ele vai aparecer tudo de novo os números aqui os caracteres né então como eu pude observar aqui essa película acinzentada aqui é a de baixo tá é a interna aqui aqui vai ficar do lado aqui ó tá então aqui já vem o lado adesivo então vou tirar o adesivo né e ela vai ser colada na parte de trás aqui da do display ou do do painel de vidro tá então vai ficar ela vai ficar aqui ó né aqui e a outra parte que é essa parte que não é metálica ali que não é acinzentada tá também tem aqui a parte do adesivo que já vem eu vou colar ela aqui tá então vai ficar assim e aí depois que tiver feito o serviço aí eu vou mostrar pra vocês vou também filmar lá quando o rapaz trazer a moto aí porque eu não eu não tiro o painel então pedi para ele pedir para algum eletricista tirar né só vou fazer a troca e depois vou mostrar que funcionou tudo certinho tá bom então é isso aí ó é que nem aplicar um um sufilme aí né mas é muito mais fácil né que é o tamanhozinho aí dessa película aqui tá vou aplicar e já eu volto aqui finalizando aqui e fazendo a solda aqui para vocês verem aqui na hora que eu estiver soldando aqui esse display assim ó aí agora eu tenha tem aqui as colas que fica vou utilizar aqui um álcool isopropílico e vou tá tirando aqui o excesso aqui limpando né dar uma raspadinha aqui com alguma coisa que não risca depois tiver bem limpinho colar a película e voltar aqui mostrando aqui fazendo a solda nela aí tá tem a tem a tem a aí eu coloquei a película externa aqui né e a de trás aqui é é a de dentro aqui é interna né e vamos agora acertar essa parte aqui né e soldar lá soldar na placa lá agora agora tem que tomar bastante cuidado aqui para não quebrar nem não quebrar mais nenhum pedaço aqui do vidro né então já eu volto aí soldando aí tá aqui não tem segredo é só tomar cuidado mesmo colocar aqui encaixar certinho aqui na esquininha né puxar a travinha e encaixar o vidro e aí soldar então tá aí pessoal ó confesso que a parte mais difícil que eu achei aqui foi conseguir alinhar esses pino aqui ó para eles achar o lugar deles aqui para poder soldar né mas com muita paciência aí cuidado né deu certo eu vou soldar um por um aqui e depois eu vou eu vou usar o sugador aqui para retirar algumas algumas soldas aqui só para vocês terem uma noção de como que eu tirei aqui ó essas soldas aqui para para sair o display lá tá aí o serviço já está quase finalizado aqui quando eu colocar na moto lá do quando eu colocar não vou pedir para o o cliente vai colocar lá né e aí eu vou pedir para ele voltar aqui mostrar que está funcionando tudo certinho se estiver funcionando tudo perfeitamente peço aí que vocês deixe um like compartilhe aí com mais pessoas e se inscreva no nosso canal aí que eu agradeço muito tá é a gente faz as coisas aqui na prática e mostra também alguns errinhos que acontece porque isso aqui é uma casca de ovo mas o importante funcionando tudo certinho na na hora lá que precisa é sinal que o serviço está bem feito tá aí está todo soldado aqui as os terminais eu vou vou tirar aqui uns três pontinhos aqui com o sugador né que nem eu disse e quando ela veio aqui com essas soldas aqui né feitas assim aí é simples você derrete com o soldador olha lá tá vendo pode ver que já ficou sem solda nenhum ó né então foi assim que eu tirei tá certo e aí vai fazendo tudo até você extrair o display lá tá ó se quiser saber mais sobre sugador e soldador já falei só inscreva no nosso canal que tem que tem passo a passo aí para que serve e como utilizar essa ferramenta tá então é isso aí pessoal gostou não esqueça de compartilhar deixar o like se inscrever no canal e muito obrigado e aí pessoal funcionando perfeitamente aí ó beleza é isso aí ó